Opa, ouvi um tururum mano, bom, se tá gravando esse tema aqui, vamos ver depois se vai dar certo isso aqui né, mas agora sim vamos abordar a primeira pergunta mais feita aí nas lives e nos vídeos mano, que o último vídeo se eu não me engano foi a segunda pergunta mais feita né, que era os bonequinhos do banner, a primeira é realmente como é que pega isso aqui pô, não isso aqui, mas isso aqui é parte do que a galera tá perguntando, como é que vem, como é que pega, quando vem, por que que pra mim não veio ainda os 180 tiros na minha conta aqui pô? Os caras não sei aonde que eles acharam que tá o contrato do jogo ali dizendo que vai vir 180 invocações do banner especial numa talagada só nos peitos dos players tudo mano, e não é mano, não é pô, a gente tinha falado isso aqui que é aos pouquinhos, até porque é jogo gacha, os caras são né, malandres, quer te dar um pouquinho ali, um pouquinho cada dia ali, que se não a galera só pega as coisas, invoca, fica triste e para de jogar pô, então é aos poucos mano, mas vou mostrar aqui certinho também, aonde né, o que teria que fazer, quando vai liberar tal coisa, aí você vai, pega, invoca, espero que vença aí seus 50 e 50 né, e dá bom, firmeza, deixa eu ver, tá com o microfone aqui todo ativado, o que será que fez o tururu aquela hora mano, e acho que foi o teclado mano, deixa eu ver, e é ele mesmo, voltou a funcionar agora, caraca que bizarro mano, enfim, toma aqui um dos formatos já ó, aqui rapaziada, loginzinho pô, loginzinho aqui já parou né, daí ó, tem coisa que só aparece um pouco depois de você jogar, como por exemplo, a barra de menu, de eventos aqui pô, tá, aqui é para você testar os bonecos, ganhar umas geminhas, isso aqui eles nem estão contando como aquela recompensa extra do tal dos 180 né mano, já explicando ó, tem aqui o login rolando já também tá, a gente vai falar dele, mas ó, isso aqui é login, é jogar um pouquinho a cada dia né, vai logar, depois vai acabar esse, vai ter outro também, vamos mostrar para vocês, mas esse aqui né, está desde o primeiro dia do jogo, e vai durar aqui uns, era 40 dias, agora já é 36 mano, o ascensão é um fixozão também, e esse aqui é só você jogar, bater o nível da conta que já pega mano, também tá, desde o dia 1 aí né, só que quer dizer que lá no endgame, você liberando um endgame fazendo, ganha um personagem grátis, sendo que tem outros ali também né, tipo aqui ó, aí que vai ganhar o benzão bolado, para fazer aquele combo com aquela coleda, que tu perdeu o 50-50 e pegou ela aí né mano, além de umas arminhas e um bambu ali mano, esfera 0 é um outro endgame, que também né, vai te dar umas paradinhas, e presente de estreia, esse aqui mano, você clica aí para assistir o vídeo, que está bem bacana né, bem maneiro, que mostra todas as, facções, algumas que estão para chegar ainda né, e aí você ganha uns 30 dinheirinho ali mano, tem uma outra também que está no evento web, que você compartilha lá e recebe né velho, sei nem onde é que estava isso aí mano, mas enfim, é um negocinho mais simples, esse aqui, deixa eu mostrar por aqui, aqui tinha mais coisa, dá para mostrar o, a prova aqui ó, que já teve coisa, primeiro, 100 geminhas, isso aqui são alguns dos bugs que eles conseguiram resolver, mas a galera jogando ele sabe que tem mais né, então que eles resolvam logo e dê mais compensação para nós né, mas esse aqui chegou hoje de 100 geminhas, e toma esse aqui ó, 1.600, 10 tirinhos, esse aqui é, comemoration pelos 50 milhão de download, e aqui mesmo em algum lugar mano, tem levado a sério o feedback dos proxies, desde os testes beta, comentário para otimizar, cultura versão, ó eles sabem, eles falaram ali né, que sabem que não está perfeito ainda, mas vai ficar, então bacana, aí deram aqui né, umas geminhas, isso não era comum não né mano, deles ficar felizinho assim, jogar 10 tirinhos, rapaz, estou gostando dessa mudança aí né, dos jogos GAT aí mano, mano, quem era de outros GAT, um pouco mais antigos até que o próprio Genshin, estava ligado como é que era sofrida a parada mano né, é rapaz, esse a gente gosta também, então tá, esse ali foram os 10zão extra, ó, 1.600 é 10 tiros né, você escolhe onde vai, ou se compra resina com isso né, se compra estamina, e aqui mais 100zinho de compensação pelo erro, efe de habilidade motores W, tá, tá, não, com certeza isso aqui me afetou e eu preciso de recompensa também, só descendo aqui ó, esse aqui foi um do primeiro também que chega, e esse aqui é uma quantidade maneira mano, que te dá uma cor em grátis, é, 20 tirão né, só que é o cinza, vamos chamar de tiro cinza e tiro colorido né, o cinza que é do banner padrãozinho, e esse aqui mano, que é a invocação usada no banner do bambu, que demora um pouquinho pra aparecer tá, mas tá lá no game também, se aparecer aqui eu clico aqui, não, não tá aparecendo né, aqui e aqui, é, demora um bocadinho mas depois aparece, e aqui que você usa essa paradinha, só tem como pegar jogando mesmo e recebendo né, não tem como gastar grana por exemplo pegando isso aqui né, e aqui você escolhe o seu bambu e pega, só explicando aí porque ele demora um pouquinho pra aparecer mesmo, só que esse aqui vão ser 80 que a gente vai ganhar, a gente fala lá de 180, 80 é disso aqui né, que é do bambuzinho, que vamos falar a verdade que também não é o que a galera quer e quer né, o pessoal quer invocar no bannerzinho especial e tals né, só que 80 é dele né, desses prêmios todos ali, lembrando que nem conta essas 1600 que mandaram ali mano, 1700 com os outrinhos né, vai ser uma boa parte, esse aqui também mano, o tiro cinza tá, uma partezinha é ele, dos outros 100 né, uma parte é ele e a outra parte é do tiro colorido, firmeza? Pô, é que os caras tão cobrando aqui todo dia mano, então vou mostrar um pouco mais detalhado aqui, esse chegou hoje, esse aqui é o evento que a gente mostrou né, que eu queria só mostrar aqui também, além de gemas, tem personagem que você ganha, que dá pra fazer uns gameplay, uns combosinho maneiro tá, isso aqui é só ir avançando no game que libera também, agora, agora é assim que começa mano, tá explicando aqui ó, 100 sintonizações, 100 invocações e 80 bupons, que é o cupom do banner do bambu, é bang, bangbu né, mas fala rápido, sai bambu né, fala bambu mano, você não pode perguntar pro Silvio Santos, que ele tem trauma desses assuntos mano, mas 1600 gemas, aqui tá falando o geralzão mano, pode ganhar a gente classe A, entre outras recompensas ó, 10 tirinho, 20 invocação colorida, 70 do, do, desse aqui, é, então era isso aqui ó, tá vendo, aqui já tá até descrevendo o que que ganha mano, falou da Corim, mas a gente também ganhou uma Sukaku no modo, o Bane, outra parada ali né, e aqui seria 180, 80 é bupom, aí sobra 100, desses 100, 70 é do tirinho cinza, 20 é do tiro colorido, que aí faz 90 né, e os 10 que sobra é em gema mano, tá, geminha, só logar e jogando que ganha mano, aqui tá os prêmios gerais, é, dando uma separada aqui, que é talvez o que a galera tá perguntando então né, como é que eu faço pra pegar os 100 tiros, 180 tiros, cadê meus tiros, me cobrando mano, eu trabalho pros caras não hein, mas tá aqui mano, primeiro mano, pré-registro, isso aqui bateu já antes do jogo lançar, quando lançou já chegou pra geral, e até o que eu mostrei ali né, agora não tá mais na tela, mas, junta tudo isso aqui, dá os 20 tiros cinza lá que a gente ganhou, e bupom e bonequinha grátis né, agora sim ó, esse aqui já é o presente astuto, que é o de subir conta, resgate, boa vinda, 4 de julho até 13 de agosto, esse aqui logou, aí você pega 10 tirinhos mano tá, 4 de julho, 13 de agosto e tá lá né, vai tá aqui nessa paradinha, aí os 10 tirinhos né, tá, logou, pegou, e vai tá onde, talvez tem vários desses aqui que já tá, a gente já recebeu, já tá no e-mail mano, dá pra ver até pela data ali né, deixa eu ver aqui ó, ali teve 50 geminha, aqui 60, só pra eu relembrar aqui que já botaram nossos colos ali mano, 300 mais 30, recompensa aqui também de coisa, esse aqui era do evento web, a gente tava deixando o link do evento em todo o vídeo nosso, o maior prêmio lá era esse aqui né, o motor rosa, e uns discos também, e alguns bupons, nem peguei muito bupom não, eu escolhi mais os disquinhos ali pra formar, e aqui ó, 20 invocações ali, as paradinhas, beleza? Agora veio o G7 né, enfim, vai ter 10 desse aqui, que era o de login né, na paradinha, quando tá nesse pacote, acho que é o daquele de nível também né, e aqui sim ó, o login que começou 4 de julho né, com o lançamento do game, tamo fazendo ele agora, logando por dia e pegando, daí ó, vai ter um outro login já, também de tiro colorido mano, isso aqui, começando dia 11 tá, agora por exemplo hoje, é dia 7 né, basicamente acabou esse login, vai ter outro tá, que aí logando né, 7 dias, vai te dar mais 10 tirinhos, beleza? É esse, depois, tem um outro login aqui também, 24 de julho, aí tamo falando as datas e o que que tem que fazer né, e esse aqui é só você entrar no game e clicar aqui que a gente vai pegar mano, é, esse é o de bupom né, mais conta lá nos 180 né, fazer o que mano? Esse aqui sim que é o de nível, só jogar o game, o nível da conta lá, que é o nível do interlaço, nome horroroso né, mas tá lá, e aí cada, ó, 5, 15, 20, 25, 30, vai ganhando aqui né, 10, 20, 30, 40 e no final dá 10 tirinhos né, só pegar o 30, pegar tudo, aí recompensa bacana. E aí diz aqui também que tem um programa especial, aí deu as 300 geminha pra nós, e os codiguinho, já ativaram todos mano, tem uma quantidade lá legal, acho que o que dá mais código é esse, mas os outros dão também tá, os codiguinhos todos, tava tudo na descrição lá do nosso vídeo né, guia inicial e tal, tá lá mano. O comando do chat aparece tudo? Ah, e no chat aqui aparece tudo lá também ó, todos os codiguinho e o link da rapaziada aí. Entendeu mano, aí juntando tudo isso é que dá aquela parada né, dos 180, 80 é bupom, 70, 70 é do tiro cinza e meio que, 20 é do colorido e 10 é da gema né, é que você escolhe algum que gasta mais, o indicado é gastar no bannerzinho mesmo mano, só se tiver com muita pressa pra gastar com refil de coisa, mas nem vale a pena né, refil de energia, e com o tiro cinza a gente já ganha ele mais do que o outro, então o tiro cinza a gente vai naturalmente mano, gaste com invocação do banner, do banner que você realmente quer né mano, isso também é pra não dar, não dar zoeira mano. E aí basicamente é mais isso mano, o que tem mais de logar, seria uma recompensa de jogar mesmo e precisar de você fazer coisas, seria só esse de nível de conta, e os de, aqui esse aqui é o nível de conta, falta eu pegar mais doizinho né, fim de semana eu não joguei tanto não mano, e os de endgame né mano, de endgame é você jogar, liberar o modo, e aí sim conseguir avançar nele, mas demora um pouquinho pra você conseguir fazer tudo, e lá nele é que vai ter a recompensa fixa, e as recompensas depois ciclantes né, mas a primeira vez que você faz aquilo ali, consegue fazer bonitinho, é gema pra caramba que vem mano, e tem aqui o bonequinho grátis né, esse é o linha de defesa Iru Du, que é o abismo né, esse é meio que o abismo do game, o outro seria esfera zero, que é meio o universo simulado, abismo é o do Genshin né, meio que um modo torre né, andares, tá ligado, os últimos depois vira quase infinito né, ficar ciclando, e esse aqui seria o modo universo simulado, que você vai avançando, pegando uns poderes aleatórios, e pegando os bonecos que você escolheu pro seu time também, e avançando né, é ter time mano, tem os dois timinhas na conta, bem buildado, boladão pra poder fazer, aí sim nesses aqui que vai dar umas gemas extras, mas nem inclui naqueles 180 lá mano, lá são realmente só recompensa de jogo mesmo, e tá basicamente tudo aqui mano, de resto tem o evento web, que a gente clicou lá, eu peguei umas paradinhas, e teve um outro, vou tentar achar aqui pro 6 mano, acho que cara, nesses bagulho aqui, mostra, é, é, tá, esse aqui é o passe né, mas calma aí, é o, o, de comunidade, calma, vou achar, vou achar mano, era no anúncios aqui mano, ou era comunidade, acho que era no da comunidade, que lá apareceu um, um eventozinho, tem um outro web também que é o de login, ó, esse aqui, nessa página, tu pode ir clicando em alguma rede aqui, seguir, que aí tu ganha uma, uma geminha aqui, e depois tu vai aqui em cima e, compartilha também né, aí tu ganha uma outra geminha, só dizendo né, já que vocês querem gemas de todo lugar, tá aí mano, de resto é só ir jogando o jogo mano, aí explorando, pegando as paradinhas, liberando os negócios né, e indo lá tá, e aí o que faltou aqui, que eu queria mostrar mesmo, era isso aqui também, que já teve revelação de uma próxima personagem, que não tava no game aí pra chegar né, que é a King Yi, King Yi. Galera, ficou, em parte, meio pistola, por eles, sei lá, mais uma mina, mina pequena né, mina de baixa estatura, galera que é, gente grande, principalmente os masculinos, nos comentários que eu vi, a galera pedindo, pô, os bravos, os caras barbudos, os caras gigantes, cadê mano, cadê a galera big, boladona né, e tomara que mande logo mano, além de uma galera mais versátil ali também né, mais diversificada no game, nos visuais né, os caras tem coisa que eles não querem soltar, mas o jogo tem, tem lobo, tem, tem urso né, não quer soltar a galera diferenciada, mas, de design dela, tá maneirinho né, tá maneirinho, é estranho, a policial, parece ele ser policial, ter, 14 anos, mas né, a galera que é marombeiro, que é o negócio, deixa eu ver esse comentário aqui, como é que vão tá mano, anúncio firmes, o coreu shinobo, tec-stapling cloud, new air do make, automa do cooking, tem o illigial, robots, juicy party, robots, ela roubou mano, ah entendi, nem vi o alore dela ali não mano, entendeu, entendeu, clank, clank, tá não, é que eles só tão animados, porque ela é robô mesmo, então né, onde eu vi que era mais o, twitter, o twitter lá do BR, galera querendo, pô os caras, cadê os machão, tá ligado, mas enfim, sobre os tiros, é isso mano, é só jogar o jogo aos pouquinhos, não é 180 invocações, num tablet só, que eles vão tacar em você, se você, faz algum segredo específico ali, um hadugue reverso, ou o código do juiz virar cachorro, foi o maior pela referência velha aí mano, teve alguém que pegou no outro vídeo lá, referência da máscara da tia Zima né, que vergonha, era do vídeo das novidades do Genshin, vai ter isso lá também mano, é só jogar, só jogar mano, tem um de login, tem outro que é só upar a continha, e avançando, vai chegando as coisas pouquinho, acabando o evento de login, tem outro também né, e vem tudo pra conta, firmeza? tá aí, tá feito, tá mostrado mano, o cara tava vendo todo dia cobrar aqui mano, igual eu tô, me sinto aqui que eu tô devendo uns ajeotas, os caras vendo o chat aí, cobrando aí né, tá maluco pô, deixa eu opar minha conta aqui, que eu tenho gemar pra pegar também, deixa o like desgraça, manda pros amigos desesperados aí também pô, fala calma, calma aí ô calabres, meu Deus do céu,